Meu caneco, a minha família é maluca por competições, o único problema é que agora eles inventaram de ganhar o troféu do vencedor supremo do bloco Eu vou ganhar porque eu tô muito determinado Oh papai, você e mais toda a família Xinguilau, inclusive eu, eu vou ganhar essa competição e pegar o prêmio de 100 dias em um bloco Mas é claro que a minha família não vai deixar isso tão simples pra mim E eu vou passar 100 dias em um bloco com todos os membros da minha família Começando com... Mãe e pai? Ué, cadê os outros membros da família? Que membros da família o quê? Quem vai ganhar a competição só vai ser eu e o seu pai Ué, e o vovô, a vovó, os meus irmãos e minha namorada Calma Xinguilau, a cada 25 dias virá um boss Caso eu e sua mãe não consigam derrotar ele, outro membro da família vai aparecer Ah, não, fala sério Além de eu ter que sobreviver com vocês por 100 dias nesse bloco Vai aparecer mobs pra dificultar nossa vida E caso vocês percam, os outros membros vão aparecer Não, 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 não Não, meus irmãos são muito irritantes Nossa, tem minha ex-namorada também, eu não quero participar com ela Ai meu Deus, nosso filho só reclama Ai, já tô ficando irritado Sai daqui Pai, não, eu vou perder pra sempre, a gente tá no hardcore Hehehe, eu sei, por isso mesmo que eu fiz Como vocês repararam, o meu pai e minha mãe não tão nem aí pra mim Eles querem mais é ganhar o troféu de sobreviver 100 dias em um bloco Ô, babões Ai, assombração, achei que você tinha ido embora, Jof Não, 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 não Se a gente cair do bloco, a gente não morre pra sempre A gente só morre pra sempre se a gente morrer pro boss que vai aparecer em 25 dias Então vocês podem cair no bloco Ai, garota, eu vou te deixar de castigo E agora, vamos pegar os primeiros blocos Porque eu preciso aumentar esse lugar Eu tô ficando com agonia Tem muita pessoa e um pouco espaço Eu preciso ganhar esse prêmio Eu preciso provar pra minha família que eu sou o melhor Você é o melhor, xinguilão Você é o inútil, sempre foi Ai, meu pai, sempre com essas gracinhas Ah, o porco, vamos ter comida Que maravilha, galera O primeiro dia tá sendo muito bom O quê? Como assim? Vamos ter comida Eu e o seu pai vai ter Você vai ficar com fome O quê? Vocês vão ser desse jeito? Ah, não, pai e mãe Seu pai caiu Ai, eu errei meu pé Ai, ai, pelo jeito você puxou a inteligência dele Vamos continuar quebrando Cadê? Por que você não tenta quebrar com a sua cabeça? Já que ela é dura e outra Eu vou fingir que eu não tô ouvindo essas piadinhas de mau gosto de vocês Eu vou fazer meus primeiros itens É por isso que eu te amo, mulher Você é muito engraçada Então, galera O nosso primeiro objetivo É aumentar o nosso espaço Precisamos deixar isso aqui bem grande Porque o primeiro mob vai aparecer pra derrotar a gente daqui a pouco Alguma coisa tá acontecendo aqui, ó Seis, cinco, quatro O quê que é isso? Ah, os blocos vão evoluir Vão vir blocos melhores Uou É, vem só terra O quê que é isso? Opa, madeira Mas madeira já tinha Eu acho que vai começar a vir pedra ou algo do tipo Ai, o papai tá ficando muito cansado Eu acho que não faz uma casa aí pra gente Uma casa pra vocês? Ah, não Eu tô cansado também Faz logo, senão eu vou deixar você de castigo, garoto Ai, eles vão ficar se aproveitando de ser meu pai e minha mãe Já vi tudo Tô ouvindo o que reclamar E cozinha a bisteca que eu tô ficando com fome Então assim foi o primeiro dia Eu fazendo tudo que meus pais estavam mandando Senão eu ia ficar de castigo Olha só como ele é bobão, querida Ele tá realmente fazendo nossa casa Ai, ai Ter filho pra trabalhar é muito bom Ô, pai e mãe Eu tô quase terminando de construir a nossa casa, tá? Como assim nossa? Você vai morar na casa do cachorro Quê? Vocês estão de zoeira Eu tô fazendo a casa pra gente morar Ó, eu, você, papai e mamãe Não, não Muito obrigado Mas pode ficar ali fora agora, xinguilão Vai, vai, sai daqui Ai, meu Deus Eu sou muito burro Não acredito que eu caí nessa Eu fiz uma casa pra aqueles manés Eu vou ficar pelo menos com o porco, galera Não vai ter porco, não O quê? Ai, você jogou o porco Você jogou o porco Não, me dá esse também Vai, me dá o porco Não, não, não Sai daqui, garoto Senão você vai ficar no castigo Como é que eu vou conseguir sobreviver aqui 100 dias Se eles só me atrapalham Esse é o mesmo objetivo, seu babão Aquele troféu é nosso Não, mas não vai ser mesmo Eu vou ganhar o troféu dos 100 dias num bloco pra mim Agora eu vou parar de ajudar esses dois E começar a fazer a minha casa Não vai parar de ajudar nada Senão a gente vai te deixar de castigo Ai, que chata E olha só Passa a madeira pra cá Senão vai levar a xinilata Tá bom Pega É tudo que eu tenho Um peque de madeira Que bobão Ai, é muito bom ser pai de um bobão E eu vou fazer a minha casa Bem longe desses dois pais chatos Como vocês podem ver, já escureceu E eu preciso dormir Oh, bobo Não peguei mais uma vaquinha, querida Tudo pro xinguilão não ficar com comida nenhuma Eu não tô nem aí pra vocês, pai e mãe Olha só Podem ficar aí Podem ficar Eu não tô nem aí É, eu acho que eu puxei sua inteligência também, mamãe Eu vou fazer uma ilha só minha Ilha do xinguilão E vou ficar tão forte e poderoso Que vou acabar com todos os mobs de primeira Mas eu tenho pena de derrotar o meu pai e minha mãe Quer saber, eu vou deixar eles do lado deles E eu vou ficar aqui do meu Eu só preciso voltar um pouco pra pegar mais bloco Porque os meus acabaram Quer saber, querida Vamos fazer nossa ilha também O que você acha? É uma boa ideia, meu amor Isso, eu quero ver como vocês vão construir Vocês são péssimas em construção Como assim a gente construir, xinguilão? Quem vai construir é você Pega aí O que? Eu construí? Não, eu falei Eu vou fazer a minha ilha A de vocês Tô nem aí Não vou fazer nada Garoto, você quer apanhar de graveto? Não, papai e mamãe Não, não, não Eu construo Eu construo a ilha de vocês Eu construo Calma, calma Calma Eu não quero apanhar no bumbum, não Isso aí Mas bem bonito Faz uma cerca aí Que aí eu vou botar meus animaizinhos Que chatice E sem reclamar, hein Não, não, não Mamãe, eu não reclamei, não Nem te respondi, eu juro Então eu literalmente Passei os três primeiros dias Sendo escravo da minha mãe e pai É pra isso que filho serve Ai, meu Deus Cadê aquele preguiçoso do xinguilão? Era pra ele estar limpando nossa casa Eu acho que ele tá lá fora Terminando a nossa plantação Vamos dar uma olhada Nossa, que horror Pai, mãe Que porcaria é essa? Finalmente, finalmente terminei a plantação Eu já dei comida pro porco e vaca de vocês E já reformei toda a casinha que vocês pediram Inclusive, a ilha de vocês está pronta E essa janela quebrada aqui, filho? Quê? Não tá quebrada? Eu acabei de colocar... Pai... Vai arrumar a janela Não, chega! Eu vou ficar rebelde É isso aí E vou morar na minha própria ilha Isso, vai embora Vai lá pra cá Ela porcaria Que você chama de ilha Porcaria? Eu não tive tempo de deixar ela bonita Eu fiquei só fazendo a casa de vocês E olha como tá a minha Tá realmente uma porcaria Olha a minha plantação A minha plantação é minúscula Eu preciso reformar isso Pelo amor de Deus Como é que eu vou ficar forte pros bosses? Olha só Pai e mãe Agora de verdade Não quero mais vocês me atrapalhando Preciso melhorar a minha ilha O quê? O pai pegou uma última vez só Eu fui mais rápido Beleza A minha estratégia Primeiro É aumentar esse É aumentar essa minha base A minha ilha Precisa ser enorme E aqui Eu vou treinar muitos golpes Pro primeiro boss Que vai aparecer no dia 25 Pai, mãe Para de roubar meus beijos O que? Seu é nosso Corre, corre, corre Ai, que saco Não pode responder sua mãe, hein Quer apoiar de grave? Não, não, não Você tem razão Não vou mais responder não Pai, desculpa Como eu amo muito você, filho Pega uma melancia aí Nossa Que pai incrível Obrigado, pai Você deu a melancia que tava estragada pra ele, amor? Aham Vai dar muito a liga Olha só que safado Não, não, não Eu vou tampar isso aqui bem tampado Eu tô nem aí mais pro meu pai e minha mãe Agora Eu tô 100% focado Não vou mais obedecer meu pai Não vou obedecer mais a minha mãe E vou melhorar a minha base Pra acabar com aquele boss Eu não tô nem aí se eles perderem Ah, é? Esse garoto tá focado? Então ele vai ver só Ô, mulher Você viu que ele tá totalmente focado? O que que você acha de a gente fazer uma jaulinha Pra deixar ele de castigo? É uma boa ideia, meu amor Eu já tenho até as coisas pra fazer a jaula Vamos fazê-la bem aqui Pera O que que meu pai e minha mãe tão aprontando com aquela jaula? Será que é pra prender monstro? Agora com a minha bancada de trabalho Eu venho aqui dentro da minha casa E faço a minha primeira porta Ô, louco A minha casa tá ficando espetacular Que coisa linda A gente já tá indo pro quarto dia aqui no bloco E parece que eu evoluí bastante Eu vou fazer uma cama Aí o meu pai e minha mãe acabaram com a minha ovelha Agora que eu vi que eu só tenho uma Que saco Muito bem, mulher A jaula já está pronta Mas... Qual a desculpa que a gente vai fazer pra ele entrar aí dentro? Ah, deixa eu pensar em algo bom Ah, eu nem preciso ser bom A gente é os pais dele A gente quer deixar ele de castigo A gente deixa Eu adoro você, mulher Xingulão, Xingulão Eu não acredito que você fez isso com seus pais Como você pode? Mãe? Pai? Seu monstro O que que eu fiz? O que que ele fez? Você esqueceu, a gente combinou Você roubou nossas batatas Eu não roubei Ah, isso mesmo Você roubou tudo Mas calma, calma, calma aí Pai e mãe Eu não roubei nada Mas se vocês querem Eu dou as que eu tenho Não, não Você roubou também a nossa cenoura É, a cenoura Porque eu não tenho aqui pra dar pra vocês Vai ficar de castigo Vai, anda, anda Vai pra lá Vai, vai Pode andando, vai Então, meu pai E minha mãe Me deixaram de castigo Pai, mãe Isso é ridículo Que tipo de castigo que é esse? Eu tô preso em uma jaula Agora que você tá preso Você não vai poder mais evoluir E a gente vai ganhar a competição Isso, era o paninho sujo de vocês? Não, 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 não Isso não vai ficar assim Ah, é? E você vai fazer o quê? Você tá preso E quer saber, mulher? Vamos lá destruir aquela ilha dele Vamos lá Ai, Xinglau Fica com seu pai e sua mãe Foi um verdadeiro pesadelo Mas se bem que agora Que eles saíram de perto Eu preciso planejar uma saída Isso Eu vou deixar aqui no canto aberto Maravilha Eu vou escapar pelos fundos Vocês nem vão saber onde eu tô Eu vou ficar escondido aqui atrás Eu vou levar a ovelha lá pra casa Calma, peraí Cadê o Xinglau? Ai, meu Deus O que aconteceu com ele? Calma, amor Ele só deve ter morrido de fome Nada demais Ah, é verdade Ele é muito noob Agora é só esperar o boy chegar E a gente ganhar essa competição Agora que eles não sabem Que eu tô aqui na ilha Eu vou me preparar escondido Quando o monstro chegar Vai ser muito fácil de derrotar ele Já que os dois manezões ali Não tão se preparando nada Já catei nossa janta, querida Ovelha cinza do Xinglau Vamos lá Que bom Tava com uma fominha Agora que eles entraram dentro de casa Eu corro pra minha ilha Corro, 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 corro E aqui eu vou fechar o meu muro Maravilha Pelo menos eles não tem tanta visão de mim Eu vou aproveitar pra melhorar bem mais a minha casa E ficar pegando blocos escondidos E assim foi Por mais 20 dias Eu fiquei escondidinho na ilha Sem ele saber Dia 24 Falta apenas um dia Pro próximo boss Ai, maravilha, mulher A melhor coisa que a gente fez Foi se livrar daquele bobão do Xinglau Agora vai tá facinho Derrotar aquele boss O prêmio vai ser todo nosso Ai, ai O que os bobões Dos meus pais não sabem É que eu me preparei muito Pra esse momento Melhorei a minha casa Pois é A minha casa não é mais Aquela porcaria lá De madeira Agora Ela é de pedra Fora que eu tenho muitos Mas muitos mobs Por aqui pra mim Comer à vontade E ficar forte Um cachorro Pra atacar o boss Espadas de ferro Tudo de ferro Muita armadura Eu fiz um monte de coisa espetacular E o melhor de tudo Meu pai e minha mãe São tão manés Que nem viram Que eu tava me preparando Porque eles não ligam pra nada A não ser pra eles mesmos Olha só os manézões ali Eles nem sabem Que eu tô vivo Mano Isso aqui vai ser muito bom É a melhor trollagem de todas Ah, meu amor Sabe com o que eu tô com vontade? Do que, minha querida? Pode falar Com vontade de dar uma olhada De como tá a casa do Xinglau Ah, mas ele já sumiu faz tempo Mas tudo bem Vamos lá Ah, mas não tem problema O que? Não, 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 não Eles vão descobrir que eu tô vivo Peraí, peraí Eu preciso acertar um arco e flecha neles É só eu quebrar aqui Ah, alguma coisa me atingiu, querida Ai, meu Deus do céu Corre, eu tô quase morrendo Corre Corre, corre, corre Esqueci que tava de noite Boa Eles acharam que era um esqueleto Que sorte que eles são muito burros Então, todo mundo foi dormir Ai, ai Bom dia, um bloco Hoje é o dia 25 Dia daquele boss aparecer E eu encher ele de, ó Machadada Arco e flecha E tudo que eu tenho Mordida do Bob Bobzinho lindo Ai, me solta, seu monstro Me solta Ai, mulher, me ajuda O quê? Que barulheira é essa? Ai, o boss Pera Pai, cuidado Não Ai, me solta, seu monstro Para O quê? O boss Acabou com o meu pai Não é possível Um ogro Peraí Aquele ali é o Xinglau? Toma no seu olho Toma no seu olho Isso, isso Bom garoto Ajuda a mamãe, Xinglau Ajudar você? Vocês já acharam Que eu tava desaparecido E nem ligaram Eu não vou ajudar A senhora nova Eu não acho que eu caio Para com isso Se eu morrer pra esse ciclope Eu vou perder o desafio Pra sempre, Xinglau É isso aí Agora, mamãe Eu acho que você já era O quê? Quer dizer que eu E o pai dele Perdemos? Não É isso aí E como eu fiquei me preparando Esse tempo todo O ciclope Chegou o seu fim Parece que eu já acertei O arco e flecha No olho dele, ó E ele parece que tá De olho fechado É só eu ficar aqui, ó Acertando ele infinitamente Cai fora Cai fora Cai fora Toma Isso Eu acabei com o ciclope Nossa, eu não acredito Eu ganhei o primeiro desafio Porém, esse ainda Foi o primeiro desafio O boss nível 1 Daqui mais 25 dias Vai parecer um bem mais forte Ué Onde é que a gente tá? Finalmente a nossa chance De ganhar do Xinglau Bobão No desafio de um bloco Irmã O quê? Ah, não A minha irmã Xing E o meu irmão Ling Ah, não Eu não acredito Que eu vou ter que passar Mais um tempo Com essas festinhas É isso aí E a gente vai ganhar de você Nesse desafio E sobreviver os 100 dias Aliás Belo cachorro Não, Bob Eu odeio vocês Vocês são chatos Quer saber? Eu vou pegar meu grande prêmio E levar pra minha casa Eu derrotei esse ciclope sozinho Então é melhor vocês tomarem cuidado Prêmio? Então isso aqui é nosso Não Seus festinhas Eu odeio vocês Ai meu Deus do céu Eu não vou conseguir resistir Ficar com esses pirralhos Pois é Eu derrotei os meus pais Mas ainda preciso derrotar os meus irmãos Meus avós E minhas ex-namoradas Então não esquece o seu like Dia 26 Agora que meu pai e minha mãe saíram da jogada Vai acabar com tudo isso Vocês vão perder a casa de vocês Fica quieto Ai seu invejoso Você é invejoso Sai daqui Meu Deus do céu Vocês tem que ouvir de vez em quando O irmão mais velho né galera Ai quase me derrubaram Ainda bem Eu não Você é mó burro Ai tá bom Tá bom Eu não vou falar nada Eu vou deixar eles construindo tudo de lã mesmo Mas olha só Se eu tiver um isqueiro Sorte que eu não tenho Isso aqui vai queimar tudo Mas eu não vou fazer isso não Eu vou focar em fazer a minha muralha Pra vocês não invadirem mais minha casa Tá de brincadeira Eles roubaram toda a sala Foi das minhas ovelhas Cadê elas Eu tinha certeza viu Eu odeio esses chatos Eu odeio eles Ai aquela mureta dele parece ser muito boa irmãozinha Ah não importa Ela não é nem um pouco divertida E olha só irmão Ela não é nem um pouquinho resistente Ai corre 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 Que é Pestinhas O que vai Ai Meus galinhas Meu porco Não 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 Se ferrou Minha ponte O que? Sorte que eu tenho um pouco de bloco É Você é um pouquinho burrinha né irmão Ai irmão A gente precisa de um plano É verdade A gente não pode deixar ele ficar forte Ele vai acabar com o próximo boss E a gente vai morrer Relaxa A irmãzona aqui tem um plano perfeito Vamos roubar tudo que ele tem Ai eu adorei Como eu não sou bobo Igual aqueles manés Que não estão se preparando Não estão fazendo nada Estão ali ó Só brincando ó Só brincam Eu vou tocar na cabeça dele Ó São muito bobões Ai errei Eu vou ficar full diamante E o melhor de tudo Agora eu tenho um novo cachorro O Doglau Olha como o Doglau é incrível E ele protege a minha base É isso ai Doglau Se você gostou dele Deixa o like E se inscreva no canal Ele é muito fofinho Merece seu like Oi Merginha Olha aquilo lá O que? O Shiglau tá com um cachorro novo Ai que inveja A gente precisa fazer alguma coisa Eu quero ele pra mim Ele é bonitinho E ele adora batata né Doglau Você é bonitinho Então quer dizer que ele gosta de batata Você é bonitinho né Doglau Fica ai quietinho Que o papai agora vai mexer com plantação Olha só como ele é burrinho Deixa o cachorro sozinho Oi irmãozão vem cá Tô indo Enquanto eu vou ali roubar o cachorro dele Rouba todo o baú dele Beleza Eu tô achando que meus muros estão muito pequenos Eles são três blocos É facinho de pular Eu preciso deixá-los maiores também Mas pera ai Eu ouvi alguma coisa Que barulho era esse aqui na minha ca... Vem cá Doguinho Vem cá Vestinha Não Ele me viu Corre O Doglau é meu Corre O Doglau é meu Corre Não Eu vou aproveitar que o Shiglau tá correndo atrás dela E vou roubar tudo Não Doglau Doglau Pronto peguei Devolve o Doglau Uma espada de ferro Muito ferro Ai esse poupão Não, 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 não O Doglau é meu Prontinho, Doglau Tá dentro de cá Quê? Ling O que você tá fazendo aqui? Ai, eu tô passando mal Socorro Ai, minha barriguinha Socorro, irmão Tu tá aprontando, né? Doglau, atacai Não, não tô não Ai, minha barriguinha Eu tô com dor Você é meu irmão mais velho Você tem que me ajudar Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Eu não acredito Meus irmãos me passaram a perda Meu Deus do céu Não consigo acreditar Aqueles pestinhas Ô, irmão Olha só que eu roubei Nossa, tem muito item Todo meu ferro da semana, cara Eu demorei muito pra pegar tudo aquilo Era isso que ia me deixar forte Não, 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 não Seus pestinhas Isso não vai ficar assim Eu vou pegar um monte de bloco E vou ficar bem poderoso Eu vou proteger o máximo que der a minha casa Doglau Tá de castigo, meu filho Não protegeu a tua casa Estamos no dia 35 E eu não queria falar nada não Mas eu melhorei muito o meu personagem e minha base Com certeza eu vou acabar com qualquer mob Além de eu tá morando no mini castelinho É mini, tá? Porque eu tive que fazer tudo à mão Então não tá grande coisa Eu também fiz uma porta e um muro Ante crianças pirralhas No caso, eu botei uma porta de ferro E o botão um pouco mais alto pra eles não alcançarem Eu sei, genial Agora vamos dar uma olhada em como tá a base daqueles dois emanés E eu fiz essa base aqui em cima Pra mim olhar tudo o que acontece aqui no servidor Inclusive Aqueles pestinhas Ah, galera É impressão minha ou eles não fizeram uma base nem um pouco segura? Eu vou ter que ver isso com eles Ô, seus pestinhas Eu tô ficando maluco Ou vocês não se prepararam nada pro próximo mob que vai vir no dia 50? Ué, a gente tá super preparado Olha essa montanha arrucirada Lá vou eu Meu Deus do céu Vocês gastaram Todos os recursos Nessas porcarinhas Tá matando todas as ovelhas Que porcaria o quê? Não tá vendo que a gente tem uma piscina E também temos uma roda giratória Ai, meu Deus do céu É o que me faltava mesmo Galera, não queria dizer nada não Mas vocês estão perdidinhos, hein? Vocês vão morrer rapidão pro mob Isso sim é uma base de verdade Se liga Na minha casa, eu tenho aqui, ó Um sistema de treinamento Toma, mob Toma Toma, toma, toma Isso me deixa mais forte E um alvo pra me melhorar Ai, e onde é que você guarda tuas coisas valiosas? Só pra saber, assim Eu não vou falar nada não Eu não quero perder mais meu tempo E vou pegar um pouco de... Ah, parou, parou Olha a placa, olha a placa Proibido, Shinklau? Que foi isso? Você não pode passar daí Acho que foi o servidor sozinho Que, mano? É servidor nada, rapaz Eu não quero saber de nada Eu vou pegar muito mais bloco aqui pra... Eu tentei te avisar, bobão O que que é isso? Eu não acredito Vocês estão fazendo armadilha Isso é injusto Não pode Isso é contra as regras, seus pirralhos Ai, se eu sou ingraça Eu não aguento mais um segundo com vocês dois Vocês não param de me roubar Vocês não param de me trollar Fazer armadilha Vocês tem o que? 6, 7 anos? Eu tenho 4 Aham Ah, se você não aguenta mais É só você se jogar aí E pedir pra desistir, seu bobão Eu nunca vou desistir Eu vou ganhar aquele prêmio da família Xinglau E mostrar pra todo mundo Que eu sou o melhor da família de fato Eu vou contar pra mamãe Chama a mamãe Chama a mamãe Não, 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 não A mamãe já saiu do jogo, galera Não faça ela vir aqui na vida real Puxar minha orelha Me dá esse machado Que eu não falo pra ela Ai, é o que me faltava Tá bom A armadura também A armadura? Eu demorei pra fazer ela Mamãe, mamãe Ai, seus pealhos Tá bom Pega, pega tudo Pega Não quero nada disso É só desse jeito que vocês estão evoluindo, né? Roubando minhas coisas Eles vão ver Eu vou fazer algo que eles não podem roubar Esse teu cérebro de minhota O que aqueles bobões não sabem É que eu guardei algo especial pra trollar os dois Como vocês estão vendo Aqui na minha mão eu tenho uma bigorna E aqui no meu baú Uma abóbora E um livro com maldição do ligamento Basicamente Se eu encantar essa abóbora Com maldição do ligamento Ela fica encantada E quem vestir Nunca mais consegue tirar Só se eu morrer Será que eles vão ser tão burros de vestir isso aqui? Xingulau, xingulau Ah, ali os é manés Meu Deus, que barulheira Abra o portão logo Para de bater no meu portão É só você apertar o botão aí em cima Irmão, sobe em mim e aperta ali Beleza, pode deixar Ih, eles só batem isso Quase me alcançam Eu tô brincando, galera Isso aqui é anti-irmão Eu fiz de propósito Mas seguinte O que vocês querem? Ah, então É que a gente tava pensando assim E... A gente quer mais gente Senão eu vou ficar chorando E vou falar pra mamãe Esse é o plano de vocês? É que planeio sujo É isso aí Pode passando tudo pra cá Se não Mamãe, mamãe Xingulau me bateu Puxou meu cabelo Fica quieto É verdade, é verdade Eu vi tudo Ela já tá me mandando mensagem Ai, que saco Tá bom, ó A única coisa que eu tenho É essa abóbora Super encantada E transforma você Num guerreiro forte Ninguém pode vestir Me dá, me dá Me dá agora Tá bom Meu Deus Você insistiu muito Fui, eu vou experimentar Olha só, irmão Eu vou ficar estiloso Não tá nem um pouquinho Eu tô meio cego Não consigo ver nada Irmão, eu tô bonito Ah, ciumenta Calma, eu vou te ajudar Eu vou te ajudar, irmãozinho Calma, toma Ah, então tira e me dá Tá bom, vou tirar Ô, Xingulau Não tá querendo sair da minha cabeça, não Você passou super bom daqui É você passou cola Tá com maldição do ligamento É tipo super cola Não, tira, tira Eu não consigo chegar direito Ai, para que tá doendo Ó, ó, irmãozinho Você não tá vendo nada, né Vem até a minha aqui Que eu tiro pra tua Tá bom, você vai falando Marco Polo Marco Polo Ai, tô me batendo Marco Ai, tô caindo Ai, que engraçado Meu Deus do céu Ele é muito bom Ai, finalmente Eu acho que agora Vou acabar com essa alegria deles De ficar chamando a mamãe Desse jeito Eu consegui pedir meus irmãos Um pouco de me perturbar Ô, galera Seguinte Vão brincar lá com Nossa, realmente Não vai dar pra tirar isso de você, mano Eu acho que agora Você vai ter que ficar aqui Ai, meu Deus Eu não consigo chegar quase nada Seguinte, ó Brinquem aí com a montanha-russa de vocês A casa de vocês tá perfeita Fica tranquilo O monstro vai vir daqui a pouquinho Mas vocês vão dar conta Vocês são fartão Ainda bem que eles são mó burro, mano Com certeza eles vão morrer rapidinho Isso Isso Eu tô fazendo simplesmente A melhor ideia Pra trollar aqueles dois manés Como vocês sabem Eles não param de roubar os meus itens E dar uma de bebê-chorões E por isso Eu tô construindo nada mais Nada menos Do que uma escola Tudo que uma criança mais odeia no mundo Mas essa Não é qualquer escola Aqui dentro É feito de obsidian E não tem como escapar O meu plano É prender aqueles dois manés Aqui dentro Eu vou falar que a mamãe Tá mandando eles irem pra escola E quando eles chegarem Vão estar presos aqui Agora eu fiquei preso Esqueci de botar a saída Oi, irmãozinho Enquanto aquele bobão Tá fazendo aquelas construções esquisitas Vamos trollar ele Vamos lá Você tá olhando pro lado errado, mané Ah, é que eu tô meio cego Isso Pronto Finalmente consegui escapar Eu preciso finalizar bem mais essa escola, cara Enquanto ele não tá olhando Vamos dar carne podre pro lobinho dele Boa Ele vai ficar com dor de barriga E fazer cocô em tudo Cadê o dog, Lau? Achei, achei, irmão Aqui, ó Isso aí é uma barata, seu bolo Ai, que nojo Finalmente terminei minha construção Agora vamos pra casa Ai, não Eu acho que ele tá voltando Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que é que eu faço? Aqui na minha casa Eu vou pegar só uma galinha Pra me jantar na rua Ai, ele é tão burro Que não viu a gente Isso, galinha Boa, galinha Galinha bonitinha Come tudo, come tudo Dog, Lau, come tudo Ele vai começar a fazer cocô Vamos sair daqui Corre, corre, corre Você tá de cara na parede, seu bolo Vai, corre, corre, corre Prontinho Pé, pé, pé Pestinhas paradas Parados O que é que os dois pestinhas marmanjos Estavam fazendo no meu terreno No meu território A gente Ai, irmão O que que ele tava fazendo? A gente tava Decorando Decorando? Deixa eu ver que decoração vocês fizeram Corre, corre, corre Rápido, rápido Mas que cheirinho mais Cheirinho mais saliente Ai, meu Deus do céu Que porcaria é essa? É chocolate estragado? Cocô do dog É, experimenta Você quer experimentar o quê? Quer que eu fique com dor de barriga? Tá escrito cocô do dog Lau Dog Lau Tu fez esse cocô todo, rapaz Você tá com dor de barriga? Eu não acredito nisso, velho Como que ele fez isso aqui? Eu vou passar o dia todo Limpando o cocô Em vez de melhorar minha base Logo agora Que eu ia trollar os dois Prendendo na minha escola falsa Isso, isso Ele nem desconfiou Que a gente deu carne podre Fica quieto Ele pode escutar É o quê, rapaz? Eles deram carne podre pro dog Lau E é por isso que ele fez tanto cocô aqui na minha casa? Não, da mina, não Agora eles vão ver Ô, seus piralhos Eu sei que quem aprontou lá na minha casa Foi vocês dois, entendeu? É, a gente Não, 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 não Nunca faríamos isso É isso aí Pode largar esse estilingue da mão aí Eu tô vendo que vocês estão jogando coisa em mim também Mas fiquem tranquilos Que eu vim aqui Passar uma péssima notícia pra vocês A mamãe aqui, ó Me ligou no meu celular E disse que vocês têm que ir pra escola hoje O quê? O quê? Ai, não É isso aí Ai, não, nada Vão pra escola Senão a mamãe vai deixar vocês de castigo Mas, ô, seu bobão Como é que a gente vai pra aula Se aqui não tem escola? Ah, não tem escola Não se preocupa Seu irmão aqui, ó Seu irmão inteligente na cabeça, rapaz Ó, como que não tem escola Eu construí uma escola só pra vocês estudar Ai, eu te odeio É isso aí, ó Entrem lá e estudem bastante, né Ai, eu não quero Isso, isso Nossa, que escuro Acende a luz Coitaram a luz aqui dentro Ok, não pagou a luz aqui, não É, isso porque agora vocês estão presos Peraí Ai, a gente não consegue sair A prisão Chegue lá Você vai me deixar irritado Irmão mais velho É sempre mais inteligente, rapaz Isso aí É uma prisão de obsídia, na verdade Agora vocês estão fritos Eu vou contar pra mamãe Maravilha Agora que eu tirei aqueles dois um pouco da jogada Vamos focar em ficar mais forte Já é dia 48 E eu tenho apenas dois dias pra enfrentar o mob do dia 50 E como eles roubaram minhas armaduras e tudo que eu tinha É melhor eu me apressar Vai, Xinglau Você precisa ficar forte Finalmente, o dia 50 iniciou E eu tô preparado pro próximo boss E também tô mais preparado do que nunca Pra ganhar esse prêmio De sobreviver 100 dias em um bloco da minha família Eles vão ver Eles nunca me levaram a sério Sempre falaram que eu era o pior bauer da família Mas é mentira Hoje eu vou provar que eu sou o melhor É, 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 é O que é isso que apareceu aqui na minha frente? Ah, deve ser a caixa pra invocar o próximo boss Mano, mas... Eu tô morrendo de medo de abrir isso aqui, velho Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o meu irmão e minha irmã Abrir a caixa Eles vão achar que é algum presente Mas na verdade É um monstro Ô, galera Como tá aí? Ó, se eu sair daqui eu te pego Ô, galera Calma, calma Eu pensei E... Eu me sinto meio arrependido Pelo que eu fiz com vocês E eu vou tirar vocês dois daí E dar um presente Ô, é mesmo Eu adoro presente É É um presentinho Vocês são crianças Eu gosto de presente também Mas pera, pera, pera Deixa eu entrar em casa primeiro Aí, pode abrir Eu não sei Mas eu quero ver meu presente Por que ele entrou em casa? Sei não Então, meio suspeito isso aí Isso, isso Eles abriram Tá tocando a bujiquinha Iha Eu amo bujiquinha Uh, uh, uh Olha a dancinha Olha a dancinha Ô, que? Ai, socorro Ai, ele me matou Ai, que que é isso? Irmão, queimou Ah, ele acabou com os dois Eu tenho medo de palhaço Ai, eu também Ele acabou com vocês dois Não, 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 não Olha o tamanho desse palhaço aqui fora Não é possível Eu tenho que derrotar ele Irmão, irmã Foi mal Mas isso foi pro bem de vocês Isso Ai, ele vai entrar aqui Não vai Minha mureta é melhor Isso foi muito bom E agora Toma fogo Isso, isso Cadê ele? Foi embora Ai, não foi embora não A minha vida Eu não posso morrer Isso, isso, isso Comi massa dourada bem na hora Ele não me matou Mas tá destruindo a minha base Toma Toma palhaço Toma palhaço O que? Cadê minha espada? Eu me atrapalhei Devo ter largado ela Cai fora Cai fora Eu vou te jogar lá embaixo Eu vou te jogar lá embaixo O palhaço Nossa, é forte Come mais uma maçã Come mais uma maçã Xinguilau Você tem que atrair ele Pra algum lugar que você consiga jogar Ô palhacinho Tô bem perto da ponte Vem cá Ó, vou bater nos filhos Nos seus filhos Boa Ele não tá vindo, mano Palhaço Vem cá Ai Tá vindo Tá vindo E é rápido Cai fora Isso Atrai ele pra cá Aí, atrai ele pra cá Agora palhaço Tchau Tchau Seu mané Isso Olha A vida dele tá diminuindo Olha o tanto de palhaço Que ele invocou lá em cima Eu tenho certeza que agora Já era palhaço Então é A vida dele realmente Tá diminuindo, galera Então ele tá morrendo pro Void Eu nem acredito Eu consegui derrotar O boss de nível 2 A gente tá no dia 50 Já foi metade do desafio Se você ainda não deixou o like Nem se inscreveu no canal Não perde tempo Já faz isso agora Quem será que vai vir da minha família dessa vez? Que saudade que o vovô tava de você Oi, meu netzinho Vovó trouxe um baninho Vô e vó Quer saber? Não vai ser tão ruim Eu amo meu vovô E eu amo minha vovó Ai, o vovô tá com uma torrezinha nas costas Porque você não vai fazer nossa parte pra gente Ai Retira o que eu disse Então depois de eu ter enfrentado os meus irmãos gêmeos Chegou na hora do meu vovô e vovó Ai, ai É claro que eu não sou tão bobo assim, né, galera? Eu aproveitei pra fazer uma casa bem porcaria Pro meu vô e minha avó E fiquei focando mais na minha casa Eu melhorei um monte lá Tenho que mostrar pra vocês Já da véia e do véio Eu só fiz essa casa de terra mesmo Nossa, Chiquilão Você demorou oito dias pra fazer essa porcaria Tá horrível Você não ama o vovô? Ei, eu amo vocês Mas sabe como é? Vocês tão velhinhos Vocês não precisam de nada melhor do que isso, galera Ai, me assustas Me assustas Ai, vou começar a ficar com dó de você Mas seguinte Fiquem tranquilos Que o netinho aqui, ó Vai se preparar E vai acabar com aquele boss, beleza? O quê? Que boss? Vou dar competição, meu filho Que competição? Ai, ai Eles são tão bobos Que nem sabem que estão em uma competição Meu Deus Esse velho é muito bobinho Galera Fiquem aí curtindo essa casa Mansão que eu fiz Que eu vou pra mim agora Pronto, ele entrou A gente pode parar de fingir Vamos acabar com aquele bote, irmão Galera Se liga nas alterações que eu fiz aqui na minha base Além de eu ter enchido de segurança Que no caso é o dog lau Olha o tanto que eu coloquei Eu fiz uma casa super, hiper, mega difícil de penetrar Porque ela é de ouro E é uma casa cabeça de xing lau Então ela é muito bonita Um portal pro nether Melhorei aqui os meus animais Que são vários porcos Pra mim ter muito alimento E eu tô super, hiper, mega forte Ao contrário do meu voivó Que eu não preciso nem me preocupar Porque eles são muito... Pera aí Cadê a casa que eu fiz? Ah, vai, vó Oi Quem é que fez essa casa tão rápida? Ué, foi você, meu netinho querido Eu? Galera, voltem no vídeo um pouquinho aí Não lembro de ter sido essa casa, não Não, foi sim Você acha que teu avô e tua avó Consegue fazer uma casa dessa? Nossa senhora Tô ficando maluco É verdade Lógico que fui eu Como é que esses velhos aí Iam conseguir fazer aquilo? Eles não conseguem fazer nada Tô caindo aos pedaços 1.502 1.503 Ai, ele vai olhar pra cá Opa Voivó É, desculpa desconfiar de vocês Eu tô ficando doido Eu vou melhorar a minha base Porque daqui a pouco o mob pode aparecer É, vovó Ai, calma, calma, calma Ai, eu sou um vozinho querido Preciso de um pouco de madeira Sabe comer, né Minhas costas doem Ah, avô Você não quer que eu vá na floresta Que eu mesmo plantei E pegar lenha pro senhor, né Quero sim Ai, fala sério E você, vovó O que você quer? Ah, meu netzinho querido Sabe o que eu gostaria? Um pouquinho de diamantes Eu não sei pro que que serve Mas eu gosto tanto Diamante, vá Eles são preciosos Não, não, não Eu não vou dar pra você Você nem sabe pra que serve Você vai negar coisa pra sua avó Ai, tá bom Como que eu vou negar algo Pra ser fofinha Velhinha Velhinha fofinha Para, eu te amo Tô, come batata Faz bem pra pé Ai, tá bom Ela é tão fofinha Pega todo meu diamante aí, vozinha Que que eu não faço pra esses velhos, mano Ai, como ele é bobão Ele é muito bobão Pegando madeira Pros meus vovós Que não conseguem fazer nada O que o nosso netinho não sabe É que nós somos os melhores Nis do servidor Pegando muita madeira Caramba, meu vovô vai ficar orgulhoso de mim Peguei quase um pack Ô, minha mulher linda Vamos aproveitar que nosso netinho Tá cantando madeira E vamos roubar a casa dele Espera por isso Habilidade ninja Escala a parede Boa Nossa, quanto cachorro Alalalalalala Vovô e vovó xinguilau Eu peguei um monte de tábua pra você Ai, o vovô chegou Calma Ai, vamos fingir que tá caduco Vai Ai, minhas costas Ai, você, meu netinho Eu não consigo enxergar direito É, sou eu mesmo Eu peguei sua madeira Mas o que é isso na sua casa? Tá cheio de ouro Oro? Claro que não O que é ouro mesmo? É isso, vovó É ouro Isso aqui é ouro, minha filha Não, não Isso aí é lã amarela Mas não, moço pra fazer treco Não Ai, meu Deus, vovó Isso é ouro Quer saber? Eu vou pegar daqui Porque é valioso E depois eu dou lã amarela pra vocês Se vocês quiserem Sai daqui, guri Sai daqui Sai Sai Meu Deus, tá bom Ué, eu achei que eles não sabiam Que era ouro Mas pelo jeito eles gostaram Pela cor ou sei lá E que colar ninja é esse? Parece um colar descolado E muito ninja Ai, que colar? Que colar? Isso tá esquisito Quer saber? É melhor eu ir pra casa, avó e vô Vocês tão meio estranhos Ô, veia, você quase entregou a gente É você que não sabe fingir esse caduco Meu vô e minha avó estão mais esquisito do que... Ai, meu Deus Por que a minha casa que era de ouro Virou lã? Não Algum ladrão veio aqui Vó e vó Algum ladrão veio da minha casa E ela batou do meu ouro A minha casa era de ouro e virou de lã De lã amarela Eles acharam que eu era burro Claro que não Ô, vó e vó, quer saber? Se vocês não fossem tão velhos e tão caducos Eu desconfiaria que vocês eram ladrão Não, você tá maluco A gente é muito velho mesmo Mas agora que ele é pensando bem Assim com a minha cabeça de velho Eu vi um rapaz correndo pra lá, ó Sério? Ele era verde? Ah, aham, era Era o Sandega Ele invadiu meu mundo Sabia, Sandega Ele roubou todo o meu ouro Eu tinha certeza Ele deve tá por aqui Ai, como ele é burro Mas vou aproveitar pra roubar o resto da casa dele Corre Corrida ninja Burro de fumaça ninja Rouba tudo, venha Rouba tudo Eu vou pegar os porco Ah, vovó adora Você minja Ah, não Não tem nada aqui Ô, Iva Vocês se enganaram O Sandega não tá aqui Vocês viram cor Ai, desculpa, netinho Devo ter me confundido Ô, Iva Esses cachorros se parecem Com meus cachorros lá de casa Não Ele deixou ele na rua Não Parece o Dog Lau Dog Lau Não, achamos na rua É Caramba Quanto porco você tem É engraçado Porque só eu tinha porco aqui no servidor Achei na rua também Tudo foi achado na rua O nome desses cachorros aqui É Lau Dog Não ataque Lau Ah, entendi Vó E vou Agora dá licença que eu e tua avó Temos muita coisa pra fazer Tem tricô Tem assistir rádio E essas coisas Ah, tá bom Tá bom Esses velhos Essas coisas de velho que eles fazem Pelo amor de Deus Eu não tenho tempo pra isso Vamos pra minha casa melhorar Meu Deus do céu Eu tô Eu tô em outra dimensão Eu entrei no buraco negro O que que aconteceu? Porque essa aqui não é a minha casa Deve ser outra realidade Aqui tinha uma casa grandona Aqui eu tinha um monte de porco E cadê meus cachorros? Tá tudo limpo E o meu vô e minha avó Estão muito esquisitos, mano Porque as coisas somem aqui E aparecem lá Mas eles não iam fazer uma coisa dessa Porque afinal Eles são velhos Para, Xingla Vai, faz coisa de feia Vai Calma, Xingla Para de pensar besteira Eles não fizeram nada Deve ser algum bug Desse mapa de um bloco Pau, lindo Eu tô nota 8 Ah, ah, ah O Xingla Tá olhando Ai, minhas costas Como tá Então se passou alguns dias E finalmente chegamos No dia 75 Ai, meu Deus do céu Eu não acredito Eu sou a pessoa Mais azarada do mundo Como vocês sabem Eu perdi Toda a minha base Eu perdi tudo Porque tem algum ladrão Aqui no servidor Roubando tudo E o problema É que agora É o dia 75 O próximo boss Vai aparecer a qualquer momento E olha como eu tô Eu tô igual um noob Isso porque Quando eu dormi Alguém roubou Todos os meus itens Eu não tenho nem mais casa Isso, a gente roubou Tudo daquele mané Nosso netzinho É muito ingênuo Ai, meu Deus Que que é isso Parece que o boss Já tá vindo O boss apareceu E cavou um super casulo Embaixo da nossa ilha Ele era um mega inseto O que é, rapaz Eu não acredito O boss apareceu Vó e vó Fiquem tranquilos Seu neto vai proteger vocês Agora que o boss apareceu Minha querida Vamos revelar Nossa verdadeira identidade Que é Super ninjas, vovós Eu não acredito nisso Eles são ninjas Vamos acabar com essa formiguinha Vamos lá Eu não acredito Então foi eles que Eles roubaram tudo que eu tinha Eles estavam fingindo ser necessitados Pra mim ficar fraco e perder Eu caí igual um patinho É porque você é um patinho Isso, a gente vai acabar com esse boss E vencer logo desse pato imundo Toma, toma, toma Seu inseto nojento Odeio inseto Eu não acredito Agora já era Eles vão acabar com aquele boss ali E eu perdi, galera Eu não vou ganhar o prêmio De ter sobrevivido 100 dias em um bloco Isso, querida Bate nele, olha Machado de gelo Isso tá muito fácil Vai, vai, vai Isso não é justo Parem, parem agora Eu não quero perder Não matem ele Eu tinha que matar Você foi burro de cair na nossa Agora você se ferrou Nós vamos ganhar a competição Ai, vocês da minha família São todos iguais Você é igual a minha mãe E meus irmãos também E com você também Não Eu não sou ruim assim Quer saber? Eu acho que eu tenho um plano Por mais que meu avô e minha avó Sejam ninjas Ainda eles são velhos Então se eu me concentrar o suficiente Com meu arco e flecha Eu consigo arrancar o aparelho auditivo deles O que vai me dar uma vantagem? Toma! Ai, o que é isso? Toma! Ai, o que é isso? Será que funcionou? Falou alguma coisa, amor? Você falou alguma coisa? Eu não tô ouvindo nada Abacate? Não, não quero abacate Por que você tá falando isso? É óbvio que eu amo você Ai, você falou alguma coisa, meu amor? Ai, meu Deus O bicho tá me atacando Socorro O que? Não tô entendendo Cadê você? Ah! Eu não escutei ele chegando Eu não acredito Funcionou, funcionou Eu acabei com eles Agora a formiguinha Você é minha É só eu atacar de longe Não deixa ela chegar perto de mim Vem cá Eu vou subir, eu vou subir Formiguinha Tchau, tchau Como meu avô e minha avó Já tiraram muita vida Eu tenho certeza Que ela já tá quase indo De comes e bebes Toma! Ah, eu não acredito Eu consegui Eu acabei com o terceiro boss E também de quebra Eliminei o meu avô e minha avó Da jogatina É isso aí Ninguém ganhou de mim Como eu eliminei Meu avô e minha avó Eu só não sabia Que o pior desafio Vinha agora Sobreviver mais alguns dias Com minha ex-namorada E minha namorada atual Nós já te amamos Xinguilão Peraí A minha ex-namorada Eu até entendo Me odiar Porque eu terminei com ela No Natal Mas a minha atual Ô namoradinha Por que você me odeia? Você esqueceu O nosso aniversário De namoro Seu monstro Eu esqueci Claro que não Peraí Quando ele era Ai, 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 ai É, pelo jeito agora Eu tô ferrado Eu preciso ficar mais um tempo Com elas aqui E derrotar o próximo mob Finalmente Dia Noventa E cinco Estamos quase conseguindo Passar pelo desafio Sem dias sobrevivendo Em um bloco É isso aí Eu já enfrentei Os meus pais Que moravam naquela casa Que agora tá toda destruída Os meus irmãos gêmeos chatinhos O meu vovô e minha vovó E agora A minha namorada E minha ex-namorada Como vocês podem ver Não tem mais nenhuma ilha aqui Isso porque elas decidiram Simplesmente Morar junto comigo Pois é Ô galera Se vocês me odeiam tanto Por que é que vocês fizeram Uma casa aqui comigo? Olha só E deu pra cabeça Tem um detalhe O que? Você fez uma espada E uma flecha? Ah não Eu não acredito É como a gente imagina você Porque são cérias Isso Não, 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 não Nossa Eu nem sou tão mal assim Porque vocês me odeiam Só porque eu terminei com você No dia do cenário do Natal Negócio assim Porque eu esqueci Na sua aniversário de namoro Vocês são muito infantis Quer saber de uma coisa? Eu não tô nem aí Eu termino com você também Atual Hã? Você não é uma Só sim Tá tudo acabado Você é muito doida Tá? Tchau Ai Meu Deus Seu Deus Você vai no caminho De uma ruma Galera Eu tive que fazer isso Ela é doida Ela é doida Eu nunca mais namoro Uma menina pelo Minecraft Sem conhecer ela Ela é doida Eu vou focar em ficar mais forte Porque logo logo Vai aparecer o pior boss de todos Pera aí Ô Ô Ex-namorada Tá aí Tu é doida Ainda bem que eu sou Meu Deus do céu Se fosse o boss me matando agora Eu ia morrer de vez Ela é mais forte que um boss Ela me matou muito rápido Tu roubou todos meus diamantes Eu não acredito nisso Ah, bem Começa a espetar porcaria Tá quase quebrado Não Peguei Você tá maluco Pega ele Pega ele Toma Toma Isso Eu vou me vingar Vocês Tem que aprender A parar de ser doida Pronto Você é louco Eu sou muito chata Ai ela tá vindo Se tranca Ai Não tem um louco não Desculpa Desculpa Matei de novo Mas é muito ruim no PVP Chega, chega, chega Galera Chega Seguinte Eu vou fazer um acordo de paz Com vocês duas Sorte do que eu ainda te amo Se não a gente me matou Quer dizer Pega ele Toma Vamos parar com essa relação de ódio Vamos parar com essas coisas Porque daqui a pouco O boss vai aparecer E a gente tem que trabalhar em equipe Ah Eu acho que Tá bom Esse tá bom Foi muito esquisito Mas tá bom Lá, 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 lá Eu vou pegar mais bloco Ele caiu no nosso papinho É óbvio Ele é muito burro Agora a gente vai acabar com ele E vamos ganhar essa competição Nossa galera Eu tô muito feliz Porque parece que tá tudo dando certo As minhas ex me amam Eu já tô chegando no final do desafio Não tem nada que pode me atrapalhar Eu boliei o plano perfeito Exum Primeiro a gente precisa de algo Que ele gosta muito Pra atrair ele E? Você sabe? Sanduíche de queijo Essa eu sei Isso aí garota Nossa você é boa Você ficou tanto tempo com ele assim? Ai eu fiquei mais ou menos Duas semanas Nossa Ainda foi mais do que eu Prontinho O sanduíche tá aqui Isso já deve atrair ele Mas a gente precisa de algo melhor Pra prender ele Sabe o quê? O quê? Uma cela A sua a gente botar aqui no chão E ter cuidado Ô garotas Seguinte Pra vocês verem como eu adoro vocês Eu fiz isso aqui ó Nossa como você é generoso Pra retribuir o favor Sabe ele de vez Um sanduíche de queijo Ô louco Um sanduíche de queijo Só por um bloco de diamante Tá barato demais O Fran de cobrava Quatro vezes mais Eita saboroso Muito queijo Pouca salada Essas coisas aí Agora come vai Me dá Ah Garotas Ih Uma armadilha apareceu Nossa quem botou isso aí Que dadeira Nossa como você é burro A gente não percebeu O quê? O meu sanduíche de queijo Tá sem ketchup Tá bom É assim que eu gosto Ai meu Deus Ainda bem que a gente Não tá com ele ainda Eu não acredito Que vocês me enganaram E me prenderam Dentro dessa cerca Ah não Meu Deus do céu E como é que eu vou escapar daqui Véi Ah é fácil Você não vai O monstro vai aparecer E nós duas amigas Vamos acabar com ele E ganhar o desafio O quê? Mas eu não vou deixar isso acontecer mesmo Muito bem Surpreendedor Agora eu tô ficando com soninho Eu vou dormir um pouco Tchau É isso aí garota Agora vamos descansar Que daqui a cinco dias A gente vai ganhar essa competição Como eu não sou bobo Eu já sei como é que eu vou escapar daqui Como vocês podem ver A armadilha apareceu Em cima da mesa É só eu acabar quebrando ela É Mas como vocês podem ver Eu não consigo passar por aqui ainda E nem quebrar os blocos de baixo Porque senão eu vou cair no fim do mundo Então é só eu vir aqui E fazer uma bancada de trabalho E fazer um belo alçapão Peraí que Como é que faz um alçapão? Ah maravilha Assim mesmo Boa Agora Escapei Suas ex e namoradas chatas Vocês vão ver Eu vou me vingar E agora que eu escapei Eu tive uma ideia de gênio Com alguns blocos Eu fiz um xinglau fake aqui dentro Eu sei Não se parece nada comigo Mas como elas são meio bobinhas E meio cegas Elas nem vão ver E eu vou aproveitar que ainda restam 5 dias Pra ficar mais poderoso Vai xinglau Quebra muito bloco Quebra muito bloco Ai 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 Que belo dia Xinglau tá preso Tá doido Ai Já tá chegando no final da competição É uma pena Eu queria ficar mais tempo com o xinglau Bom dia Bom dia Bom dia minha amiga Nossa o xinglau parece que tem uma encordadinha Não é mesmo Esse sanduíche de queijo Ele não faz exercício Eu falei pra ele Que tinha muita gordura Agora vocês estão ignorando a gente Uma coisa Ai que fantástico E assim foram Os últimos 5 dias Com elas acreditando Que aquele boneco era eu E eu ficando Cada vez mais forte Finalmente O dia 100 É isso ai Xinglau Chegou o grande dia A gente vai derrotar o boss E acabar com essa competição Ai ai Mas elas são muito bobinhas mesmo Eu já tô todo preparado E elas tão achando que eu tô lá preso Ou será que vai ser o último boss mano Será que vai ser forte Foi então Que o último boss apareceu Era A medusa O que? A medusa? Como é que eu vou derrotar ela? Como se derrota algo que você não pode olhar? Se eu olhar pro olho dela Ela me transforma em pedra O que? O que ela vai fazer com os porquinhos? Ah Tá transformando Tudo em pedra Meu Deus do céu Eu tô lascado Ai 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 O mob finalmente apareceu Aquele ali é o Xinglau Eu não acredito Ele enganou a gente Eu vou falar isso tudo pra isso O que? Não, 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 não Agora ferrou Elas me descobriram Pera ai Xinglau Pensa O que você pode fazer? A medusa Transforma tudo em pedra E se eu Fingir que ela me transformou em pedra também Assim eu me escondo E acabo com a medusa de surpresa Eu fiz aqui uma venda Dessa forma Eu não vou olhar diretamente pro seu olho Olha só Eu tô até meio cego Não dá pra enxergar quase nada E pelo visto Aqui tem um zumbi Não, 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 não Vem cá Pronto Peguei ele Agora medusa Vem cá Eu vou transformar esse zumbi em pedra E elas vão achar que ele sou eu Eita Olha a medusa aqui Ainda bem Eita Olha a medusa aqui Ainda bem que eu tô de venda Agora Transforma o zumbi Ah Transformou Ele virou pedra Agora eu vou me esconder Antes que ela me ac... Ai, ai, ai Antes que ela acabe comigo Vou me esconder Vou me esconder Essa quero ver o que o xinglão vai fazer Quando... Peraí Aquele alis É o xinglão Não, não, não Meu docinho Você virou pedra Por sorte Por sorte a medusa Tá lá na floresta Eu vou conseguir atacar ela em paz Olha, elas tão achando que eu virei pedra Ai, desculpa Ela te odiava Eu te odiava muito Eu te amo Chegue lá Ai, que engraçado Agora elas tão falando que me amam Vamos acabar com aquela medusa Que fez isso com o nosso pão bonzinho Vamos lá Então as duas foram sozinhas Pro meio da floresta O quê? Mas eu não vou deixar elas acabarem com a medusa sozinhas não E elas ainda esqueceram de pegar a venda Mas são bobas Eu vou lá acabar com isso logo Antes que dê problema Porém, assim que eu cheguei na floresta Medusa Ai, meu Deus Eis um E Eis dois Ai, elas viraram pedra Agora lascou Pera Se vocês não derrotaram a medusa Isso significa que Ah, ela tá ali Eu tô vendo só um pouquinho dela Ai, quase que eu olhei Não, 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 não Coloca a venda Boa Agora medusa Você não me transforma em pedra Ai, mas ainda ela é bem forte Toma Não, não, não Eu vou morrer Massa dourada, massa dourada Como é que eu vou atacar alguém Se eu tô meio cego Sai, sai Sai fora Sai fora Vem cá, vem cá Parece que ela não toma dano Vem cá, vem cá, minha filha Ah, ela realmente Ela realmente não toma dano Ai, o que eu faço Peraí, xinguilão Eu tenho uma ideia Não consigo enxergar nada Mas parece que aqui na casa Das minhas ex-namoradas Eu sabia No baú tem um espelho Essa é a fraqueza da medusa Se ela olhar o próprio reflexo Ela vira pedra Agora, ó, medusa feiona Se liga nisso aqui, ó Toma isso Ah, funcionou Eu não acredito Ela virou pedra Isso significa que eu Eu ganhei o prêmio Eu venci os 100 dias Aqui no bloco da minha família Eu sou o melhor de todos E dessa forma Eu ganhei o melhor prêmio Da minha família E mostrei pra eles Que eu conseguiria Vencer esse desafio Muito obrigado Por assistir até aqui Veja os dois últimos vídeos E se inscreve no canal Tchau Eureka Eureka A cada like é um tapa no sandega Eureka Eureka E pro xiglal Uma panqueca Eureka 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 Eureka